que você tenha êxito na sua vida pessoal, como você esteve aqui no Corinthians. Muito obrigado. Percebam que o número 8 foi colocado propositadamente de lado, significando o infinito. Muito obrigado, doutor Osmar. Obrigado, doutor Armando. Sofia e Zé. Tem também a Ana Beatriz e o Benjamin, que, infelizmente, não puderam estar presentes aqui hoje. Fala, Zé. Tudo bem? Sim. Oi, Sofia. Vou mostrar a placa aqui, Paulinho. Fica aqui ao lado do papai, Sofia. Algumas noites. Pensando que chegaria esse momento. E dentro de muitas coisas, acho que é uma despedida de gratidão. A palavra que eu levo desse clube, a palavra que eu coloquei ontem em algumas entrevistas. Quando eu falo a cultura Corinthians, é porque é uma cultura aqui dentro desse clube. E eu me sinto privilegiado, visongeado, de ter feito parte de uma história tão bonita, tão linda aqui dentro desse clube. E como eu falei, são ciclos, né? São ciclos que eles chegam, que eles se encerram, para outros se iniciarem. Mas é olhar para trás e falar assim, eu dei o meu melhor com essa camisa. Com amor, com carinho, com lealdade. Sendo verdadeiro, com a instituição e com o torcedor. Dentro disso, eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito que sempre tiveram comigo e com a minha família. Queria agradecer também a todos os funcionários. E é uma parte que toca um pouquinho mais, porque tem algumas pessoas aqui dentro do Corinthians, e uma delas é a Jô, que sabe o que eu faço aqui dentro com essas pessoas. Que são os funcionários, que são os cozinheiros, que são os tios e as tias da limpeza. Que é a Priscila, ou Mancha, que me aturou por muitos anos. Mas eu acho que o legal disso tudo é que as pessoas que ficam aqui, os jogadores, eles têm que entender quem são as pessoas e quais são as pessoas que fazem de tudo para que eles possam performar dentro do campo. Quem arruma a nossa cama, quem arruma o nosso café da manhã, quem arruma o nosso almoço, a nossa janta, assessoria, vocês que fazem o que vocês fazem. O departamento médico, falando individualmente, o doutor Joaquim, a doutora Ana, os físios Lucas, Camila, Bruno, Paulão, Betinho, que eu trabalhei lá atrás. Enfim, todos eles que fizeram parte da minha história. Então é a minha gratidão. É o que eu falo aqui dentro desse clube, que eu sempre vou levar para a minha vida. Porque a gratidão, acho que é a melhor palavra que eu posso usar, utilizar dentro desse clube. E é isso. Não tem difícil encontrar algumas palavras, daqui a pouco vou responder mais algumas. Mas obrigado por tudo, Corinthians. Obrigado por tudo, Nação Corintiana. E aqui ficará um eterno torcedor do Corinthians. Obrigado. Obrigado.